Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma hiper mega transformação no meu cabelo, por quê? Porque a pessoa sonhou que estava ruiva e acordou hoje e pensei, por que não realizar esse sonho, né? Aí então eu vou, para poder fazer essa transformação no meu cabelo, eu vou precisar fazer uma descoloração global no meu cabelo, pois é gente, porque esse cabelinho aqui tem tinta preta, vamos ver como que vai ser, né? Pedindo a Deus que dê tudo certo, que meu cabelo aguente, porque ó, cabelo tem tinta preta e se eu não me engano acho que faz um mês, um mês, acho que um mês mais ou menos eu fiz progressiva nele também, tudo bem que é uma progressiva sem formal, orgânica, mas tem progressiva e também tem um pouquinho de tinta preta no meu cabelo, então gente, eu espero que dê certo. Pedindo a Deus aqui que dê tudo certo, e esse vídeo também eu vou mandar ele para o Rafa Bartoski, gente, eu fiquei assistindo, maratonando os vídeos do Rafa, para mim poder me inspirar lá nos ruidos que eu vi no canal dele, se você não conhece o Rafa Bartoski, é esse daqui, vou deixar a fotinha dele aqui para vocês, ele é um youtuber que reage a vídeo de pessoas fazendo umas loucuras em casa, sabe? Pintando cabelo, descolorindo, e eu vou mandar para ele. Então, eu vou ficar torcendo aqui em casa para que o Rafa reaja o meu vídeo, porque, ai, Rafa, eu sou tua fã, Rafa. Beijo, queridão. Então, eu vou mostrar para vocês os produtinhos que eu vou usar no meu cabelo, né? Ah, gente, desculpa eu estar olhando aqui para o lado, porque eu estou olhando aqui na câmera do celular, sabe? Aí a câmera fica desse lado e eu fico olhando do outro lado para ver como que está aqui aparecendo no vídeo, sabe? Mas, enfim, vou mostrar os produtinhos que eu vou usar para vocês. Eu demorei um pouco para gravar esse vídeo eu confesso que eu estava bem ansiosa para gravar logo esse vídeo aqui, para trazer para vocês aqui no canal só que eu estava esperando juntar uma graninha boa, né, gente? Porque eu queria investir num produto de qualidade eu sempre vejo o Rafa falando no canal dele que é legal a gente investir num produto bom até por conta do cabelo, né? e também eu já tive corte químico no meu cabelo. Eu sempre sou assim, eu pinto meu cabelo de preto do preto eu volto para o loiro, aí do loiro eu vou para o preto. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu saí do loiro e fui para o preto, escureci meu cabelo. Aí eu sempre fico nessa, preto e loiro, preto e loiro mas ruiva eu nunca tive, então vai ser uma surpresa para mim a cor que vai ficar o meu cabelo então, chega de enrolação. Deixa eu mostrar os produtinhos para vocês aqui do lado ó, o pó descolorante que eu vou usar é esse daqui, ó é dessa marca que... ai, eu não sei falar, gente, o nome é esse pó aqui da Ígora eu comprei também a OX da mesma marca comprei uma OX de 20 volumes que eu acho que não precisa abrir tanto, né, para passar o ruivo, né, igual o loiro, né que precisa ter uma boa abertura no cabelo e também para não agredir tanto o meu cabelo porque o meu cabelo tem tinta preta, né, gente e as colorações que eu vou usar é essa daqui da Ígora também, ó eu vou usar a 9.1 e a 877 vou fazer uma misturinha aqui inclusive eu vi aqui no YouTube uma misturinha tipo de um ruivo doce de leite, sabe eu espero que fique um ruivo doce de leite no meu cabelo, né, gente e esse é os produtos, então, gente, chega de enrolação vamos lá para o passo a passo antes eu queria dar um recadinho para vocês se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí para mim e se você caiu aqui de paraquedas, é a sua primeira vez aqui muito prazer, me chamo, seja super bem-vindo ao meu canal e aproveita e já se inscreve aí para não perder os próximos vídeos, tá bom? então, bora lá para o passo a passo então, gente, já peguei todos os produtinhos aqui peguei presilha, peguei pincel a luvas, eu só achei um par dessas luvas minhas aqui então, vou usar essa daqui mesmo de limpeza, né aí aqui eu vou... a medida do pó, gente acho que vocês já devem saber, né mas é um de pó para dois de Ox eu já coloquei uma medidinha aqui, vou colocar mais uma vou preparar só esse tanto de medida que acho que é o suficiente para eu começar meu cabelo e vai duas de Ox nessa daqui, ó na verdade vai quatro, né, porque eu coloquei duas medidas de pó, né então vai quatro deixa eu colocar aqui dois dez quatro a misturinha ficou assim, gente, ó não ficou nem muito mole, nem muito firme agora vamos para a aplicação então, gente, eu já dividi o meu cabelo em quatro partes aqui, ó e eu vou começar pela frente porque eu acho que é mais fácil para mim porque daí eu... assim que eu terminar eu já consigo lavar assim que eu vejo que está chegando a cor eu lavo e depois eu vou para trás se eu tiver um pouquinho de dificuldade para passar atrás eu vou pedir ajuda do meu marido, né então eu vou começar a aplicação aqui já vou começar desse lado aqui vamos ver se eu consigo pegar a mecha fina, né, gente vamos separar uma aqui já eu vou começar a aplicar eu vou deixar, acho que uns dois ou três dedinhos aqui da raiz, né, gente inclusive eu tenho bastante cabelo branco também, ó vou deixar, acho que uns dois dedinhos da raiz e vou começar a aplicar daqui para baixo a gente está olhando aqui para o lado, porque estou olhando o espelho aqui para ver como que está ficando vou acelerar um pouquinho o vídeo, gente porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e o meu celular não tem memória para... é isso passando assim, espalhando bem, né para ver se entrou bem por dentro também olha, gente eu queria dar os parabéns para quem consegue fazer o cabelo sozinha, viu porque não é fácil, não é bem complicado de fazer sozinha, viu está ali, parabéns quem consegue fazer sozinha, gente torcendo aqui, né não, Jesus, que dê tudo certo que não caia meu cabelo, meu Deus meu Deus, que dê tudo certo não, Jesus, né, gente já terminei de passar aqui, gente agora eu estou aqui no quintal vou ficar um pouquinho no sol aqui, parece que já está clareando eu estou com medo de colocar papel alumínio e aquecer meu cabelo, né por conta de ter progressiva, né eu senti que ele deu uma esquentadinha um pouquinho aí estou morrendo de medo aqui, gente parece que esse lado aqui já começou a clarear o lado que eu terminei primeiro, né eu deixei, ó, acho que uns... quase quatro dedos da raiz aqui, ó o meu príncipe aqui quer aparecer no vídeo fala oi, filho, fala oi então daqui a pouco eu volto aqui, gente o cabelo já está ficando assim, gente, ó parece que está claro, né mas na verdade a gente sabe que não porque esse pó ele é azul, né então acho que disfarça bem a cor mas daqui a pouco eu acho que eu já vou passar na raiz e já volto com ele lavado para mostrar para vocês então, gente, esse é o resultado da primeira descoloração ó, embaixo ficou bem mais claro em cima ficou um pouquinho mais manchado ó, aqui embaixo clareou mais mas eu acho que abriu bem por ser um AX de 20 volumes e uma descoloração eu acho que abriu bem o cabelo eu acho que esse tom que abriu já está bom para mim colocar a tinta que eu vou colocar porque é ruivo, né eu acho que não precisa abrir tanto, né se fosse para um loiro tudo bem mas acho que para o ruivo já está bom essa cor agora eu vou fazer a parte de trás gente, demorou para fazer nossa, a frente misericórdia como demorou como deu trabalho para fazer sozinha mas enfim e assim que ficou ficou algumas partes manchadas não ficou 100% sabe mas um cabelo com coloração com tintura preta e progressiva é claro que não vai descolorir por igual mas eu gostei do resultado eu acho que para a cor eu vou passar 877 eu acho que está eu acho que está bom já coro então eu vou fazer a parte de trás e daqui a pouco eu já volto aqui para mostrar para vocês eu só não vou mostrar fazendo a parte de trás porque senão o vídeo vai ficar muito longo vou pedir para o meu marido ajudar e eu e daqui a pouco eu já volto aqui mostrando o resultado da descoloração da parte de trás tá bom, gente? gente, terminei agora a descoloração da última parte eu clavei o cabelo agora de pouco deu uma meio secadinha nele gente, ó uma descoloração só gente, esse pó é maravilhoso com uma descoloração só agora falta passar na raiz eu vou passar na raiz aí a hora que eu enxaguar eu já volto aqui mas olha descoloriu super bem o meu cabelo eu achei e o meu cabelo está bem resistente ó eu amei esse pó eu sempre quando eu fazia descoloração no meu cabelo antigamente eu usava aquele pó da Yamaha e da última vez que eu usei ele eu tive corte químico no meu cabelo então eu fiquei com medo de usar ele de novo e achei melhor investir num pó melhor nesse pó que não é barato, né mas pelo menos, olha eu estou sentindo que o meu cabelo ainda está bem saudável e ele descolorei uma vez só com a X de 20 é surreal, gente eu estou chocada porque é a primeira vez que eu uso esse pó e olha com certeza só vou usar dele agora daqui a pouco eu volto aqui para mostrar a raiz para vocês então, gente esse é o resultado da descoloração eu fiz uma descoloração agora eu vou descoloração no cabelo todo na frente e atrás a raiz, gente olha ficou bem clarinha quase branca e olha isso daqui foi uma descoloração só gente, olha com a X de 20 ainda para você ver como esse pó é bom, gente olha em cima ficou um pouquinho manchado eu já imaginava que ia ficar manchado porque meu cabelo tem coloração preta e progressiva, né quando tem progressiva é difícil para descolorir o cabelo ó ficou bem clarinha em cima e agora eu não sei o que eu faço, gente se eu passo de novo o pó descolorante aqui ó o cabelo está bem resistente bem saudável não quebrou meu cabelo eu estou pensando em passar só nessas partes assim que ficou um pouquinho manchada aqui por cima ou já passa a tinta direto ai, gente não sei o que eu faço olha embaixo também clareou super bem ficou bem pouquinho mesmo as manchas e eu estou com medo de de passar a coloração e ficar manchado meu cabelo ai, agora não sei o que eu faço eu acho que eu vou fazer mais uma misturinha bem pequenininha e vou passar só nessas partes assim que eu percebi que ficou um pouquinho manchado e depois eu já vou para a coloração vou fazer isso para não ter perigo de manchar meu cabelo porque ruivo manchado é horrível eu não quero ter essa já terminei de passar a misturinha eu passei só nas partes que eu percebi que estava mais manchado aqui e ficou assim ó a minha mão toda suja aqui eu só tirei essa luz e ai, eu esqueci de falar para vocês também mas hoje já é o dia seguinte porque ontem eu comecei a fazer meu cabelo acho que umas duas e meia da tarde eu fui terminar com as onze horas da noite ai eu deixei para terminar hoje que já é quarta-feira comecei na terça então hoje já é quarta-feira porque pode não parecer mas eu tenho muito cabelo foi bem difícil fazer esse procedimento sozinha por isso que eu parabenizo quem consegue fazer o cabelo sozinha em casa que não é fácil não então daqui a pouco a hora que eu lavar o cabelo eu já volto para mostrar o resultado para vocês e já vou para a aplicação da tintura também já lavei o cabelo depois de corrigir as partes que estavam manchadas aparentemente eu acabei de lavar agora e está molhada ainda e eu acho que agora deu uma igualada melhor nas cores claro que a raiz está um pouquinho mais clara mas eu acho que igualou bem as cores meu cabelo não está elástico está bem resistente ele deu uma boa ressecada no cabelo mas também cabelo já com química processo de descoloração resseca mesmo o cabelo já fiz um tratamentozinho nele e depois que eu aplicar a coloração vou fazer outro tratamento também porque agora é cuidar do cabelo a gente agrediu na descoloração e agora é cuidar para recuperar esse cabelo e daí da próxima vez que eu for retocar a minha raiz eu não vou precisar descolorir acredito que só com a coloração eu já consiga retocar o meu cabelo mas eu gostei do resultado eu achei que ficou ótima a cor para o tom que eu vou passar eu precisava tirar um pouquinho aquelas manchas porque é um tom 8 e eu vou passar 877 com a 9.1 então eu tinha que igualar a cor se não eu acho que ia ficar todo manchado o meu cabelo gente ruivo manchado não é legal a mesma coisa do loiro eu gostei da cor que abriu o meu cabelo se quisesse ficar loira dava para ficar loira também mas enfim daqui a pouco eu volto aqui para mostrar então gente eu vou começar a preparar a tinta para mim fazer a aplicação como é que eu consigo fazer aquele truquezinho para abrir ela aqui por baixo e agora eu vou começar a aplicação e agora eu vou passar Já terminei a aplicação aqui Ficou bem encharcado o cabelo Fiquei morrendo de medo da tinta Não dava pro cabelo, mas deu e sobrou Eu não quis passar na sobrancelha Fiquei com medo Confesso que já estou assustada com a cor que ficou meu cabelo Vamos ver o resultado Que vai ficar Mas enfim Vamos ver Daqui a pouco eu volto aqui com o cabelo Finalizado Para encerrar esse vídeo com vocês Aguarda mais um pouquinho Gente Vocês estão preparados para o resultado? Estão? Tem certeza? Então Bora lá Um Dois Três Tcharam Esse é o resultado, gente Do meu cabelo Simplesmente amei A cor que ficou Mas Eu preciso falar para vocês Que deu muito ruim, gente Deu muito ruim meu cabelo Naquela hora eu mostrei Que eu estava fazendo a aplicação da tintura Tudo e tal Mostrei a cor Como que estava ficando Assim que eu tirei a tinta Que o meu cabelo secou um pouquinho Eu percebi que a minha raiz Ela ficou cor de rosa Eu não sei o que aconteceu Eu não sei se for porque a raiz descoloriu muito A raiz ficou quase branca E as outras partes do cabelo ficou manchado Como eu tinha mostrado para vocês Eu até tentei tirar um pouco das manchas Mas eu não consegui tirar todas as manchas E eu acho que por conta De eu ter usado a 9.1 Com a 877 Eu acho que deu esse contraste Sei lá Só sei que Aqui por cima do meu cabelo Assim Ficou perfeita a cor Ficou aquele ruivo Doce de leite mesmo Que eu Que eu estava querendo, né Aí eu fiquei desesperada A hora que eu vi que a minha raiz Ficou toda rosa Eu falei Meu Deus do céu Eu tinha compromisso ainda Eu falei Meu Deus O que eu vou fazer Não tem nenhuma loja aqui Para comprar outra Coloração dessa Da ígora mesmo Para passar no meu cabelo Será que eu pinto meu cabelo de preto Fiquei desesperada Aí eu Esperei meu marido chegar Tive que correr na farmácia Fui lá ver se eu achava Um tonalizante Alguma coisa Porque meu cabelo já estava Dando chato As descolorações Tintura Aí eu consegui achar Uma tinta lá É Que salvou meu cabelo Que ficou essa cor aqui, né Aí eu Peguei essa daqui Na farmácia Que é Da Colestom Vermelho intenso É a 7744 Aí o que eu fiz Eu peguei um tubo Dessa tinta Não usei a OX Que vem aqui dentro da caixinha Que vem uma OX de 30 volumes Que se eu colocasse uma OX de 30 No meu cabelo Vai ficar careca Aí eu peguei ela Eu coloquei um tubo dela E coloquei bastante Bastante creme Coloquei bastante máscara Misturei bastante Na máscara Coloquei uma OX De menos volumagem E misturei o creme Passei no cabelo Deixei lá 40 minutos E deu esse resultado Eu fiquei com medo também De ficar esse vermelhão aqui Fiquei morrendo de medo Porque eu nunca tive cabelo ruivo Aí eu ia acabar me assustando Se o meu cabelo Ficasse dessa cor Então eu misturei Bastante Coloquei um pouquinho De óleo de coco também E fiz uma hidratação No meu cabelo Coloquei Daí ficou nesse tom Eu acho que aqui na câmera Tá mostrando pra vocês Que tá mais escuro Mas ficou bem clarinho Ficou um vermelho Quase laranjinha E eu Falar a verdade Particularmente Eu amei Acho que eu gostei Mais dessa cor Aqui agora Que tá o meu cabelo Do que a cor Que tinha ficado Com a outra coloração Da Ígora Aí ó Eu não sei Que tom é esse Mas que ficou Eu acho que se eu Tivesse aplicado Só a 877 Eu acho que tinha Ficado melhor Meu cabelo Ou a 777 Da Ígora Também acho que tinha Ficado bom Meu cabelo Também Porque meu cabelo A descoloração Não ficou igual Então acho que foi isso Que eu errei Como diz Que ele tá Meu E foi errado Aí ficou Excitou Mas enfim Eu gostei Graças a Deus Eu consegui consertar O cabelo Eu vou gravar Um videozinho Lá fora Na luz do sol Pra vocês verem Como ficou Pra vocês verem Como ficou E a raiz Ficou um pouquinho Mais forte Ficou bem mais Vermelhinha Só que aqui Não vai dar pra ver Que eu tô gravando Aqui no quarto Tá um calor Aqui Tô derretendo Fiz uma makezinha Básica Porque eu não sei Fazer maquiagem E é isso gente Eu vou ali Pra fora agora Mostrar como que ficou A cor lá fora E eu já volto aqui Só um minutinho Então Na luz do Do dia aqui Do sol Ele fica nessa cor Aqui Ficou bem clarinha Aqui Eu gostei Da cor que ficou Ó A raiz aqui Ficou Bem Um pouquinho mais vermelho E aonde tava Aquelas partes Mais louras Ficou um pouquinho Mais clara Aqui ó Acho que ficou bem legal Mas enfim Eu gostei do resultado Não pintei a sobrancelha Eu fiquei com medo De pintar a sobrancelha Dá muito ruim Como a minha sobrancelha Já é clara Porque o meu cabelo Ele é castanho claro A minha sobrancelha Ela também é bem clarinha Quase um loiro escuro Minha sobrancelha Eu só passei Um lapisinho marrom Acho que deu super certo Morro de medo De pintar a minha sobrancelha Ele dá ruim Mas enfim É esse o resultado Eu gostei do cabelo Eu amei o resultado O que você achou Rafa? Fala aí pra mim Eu gostei Gente Vou deixar um clipezinho Pra vocês passando aí No final do vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Obrigada por assistir Até o final E se você não é inscrito No canal Já se inscreva Deixa o seu like Comenta aqui embaixo O que você achou Dessa transformação Que eu fiz no meu cabelo Um beijo galera E até o próximo vídeo Beijo Queridão Queridonas Tchau 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 Tchau